Olá, boa tarde. A Câmara dos Deputados concluiu a votação da reforma da Previdência. E a proposta vai ser entregue daqui a pouco ao presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Quem vai acompanhar essa cerimônia e já está em frente à presidência do Senado é a repórter Isabela Dutra, que tem mais informações. Boa tarde, Isabela. Boa tarde, Andréia. Boa tarde a todos. A proposta de reforma da Previdência vai ser entregue pessoalmente pelo presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, ao senador Davi Alcolumbre, aqui atrás de mim na presidência do Senado. A cerimônia deve começar agora, daqui a pouquinho mesmo, porque olha só quanta gente já tem aqui, a movimentação aqui já está super intensa. Os cinegrafistas foram autorizados a entrar na presidência agora para acompanhar essa cerimônia e vários senadores já chegaram. Flávio Bolsonaro, Álvaro Dias, Major Olímpio, Tasso Gereissat. Então, daqui a pouquinho vai começar a cerimônia e a gente vai transmitir tudinho ao vivo. Logo em seguida, o presidente do Senado, o senador Davi Alcolumbre, vai ler o texto dessa proposta de reforma da Previdência lá no plenário, na abertura da sessão plenária. Em seguida, ele vai ser encaminhado imediatamente à Comissão de Constituição e Justiça. Uma vez votado e aprovado na Comissão de Constituição e Justiça, a proposta ainda vai passar por dois turnos de votação aqui no Senado. Aqui no Senado, o relator deve ser o senador Tasso Gereissat, do PSDB do Ceará. Dentro do cronograma que deve ser acertado, os senadores terão entre 45 e 65 dias para debater a matéria. Líderes de todos os partidos vão poder opinar sobre quem serão os participantes desse debate e também sobre o cronograma de votação. Davi Alcolumbre admitiu que pode ser apresentada uma PEC paralela, que aproveitaria o texto aprovado na Câmara, mas incluiria também outros pontos na reforma da Previdência. O segundo turno de votação na Câmara, André, acabou nesta quarta-feira e o texto aprovado foi o mesmo do primeiro turno. Só para a gente lembrar quais são os principais pontos. Aumenta a idade mínima para a aposentadoria, que vai ficar em 65 anos para os homens e 62 anos para as mulheres. Limita o benefício à média de todos os salários. Aumenta as alíquotas de contribuição para quem ganha acima do teto do INSS. E cria regras de transição para os trabalhadores atuais. André. Muito obrigado, Isabela. No final da sessão plenária desta quarta-feira, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, disse que, assim que receber a PEC, vai encaminhar a matéria para a Comissão de Constituição e Justiça. O que ficou estabelecido é um cronograma mínimo, respeitando o regimento interno e respeitando a autoridade de cada parlamentar de debater essa matéria importante. E dentro desse cronograma se estabeleceu um prazo de 45 a 65 dias, para que a gente possa debater a matéria, quais audiências públicas que serão autorizadas. E o regimento impõe esses 45 a 65 dias. Então a gente espera que lá para final de setembro, começo de outubro, a gente tenha deliberado sobre essa matéria. A Comissão de Constituição e Justiça fez hoje a segunda audiência pública para debater um dos projetos que fazem parte do pacote anticrime lançado pelo governo federal. O que prevê medidas de combate à corrupção, ao crime organizado e aos crimes violentos. Críticos da proposta reforçaram os argumentos de que o endurecimento das regras penais não vai acabar com a violência, e sim aumentar o encarceramento e piorar a situação nos presídios brasileiros. Essa iniciativa agora, senador, praticamente repete o que se buscou fazer com a lei de crimes hediondos, anunciada na época como um grande freio à criminalidade e que teve resultado diametralmente oposto. Que contribuiu decisivamente para a delicada situação que temos hoje e que estamos discutindo agora. O encarceramento em massa provocado pela lei de crimes hediondos e algumas outras posteriores, não diminuiu a insegurança pública, não reduziu a criminalidade. Se for aprovado, não precisa nem ser aprovado na sua totalidade, se metade desse projeto for aprovado, tem tudo para que nós consigamos, em cinco anos, ter uma população carcerária de pelo menos um milhão de pessoas. Críticas também à falta de um estudo sobre o impacto financeiro da proposta e sobre a forma como o projeto está tramitando no Senado. Eu quero aqui, neste momento, entregar na mão do senador Paulo Rocha, para que ele encaminhe a presidente dessa casa, a Simone Tebbit, um requerimento feito pela sociedade civil, assinado por mais de 60 organizações, pedindo que se façam pelo menos 10 audiências com os pontos divididos conforme está aqui no requerimento. É a tramitação que teve lá na Câmara dos Deputados e é o mínimo que se deve fazer nessa casa aqui também. O projeto não pode passar aqui pela CCJ apenas com caráter terminativo. Caráter terminativo significa que nem no plenário ele vai passar. Esta advogada criticou a proposta de criação de um banco genético de presos. A obrigatoriedade dos condenados por crimes praticados com dolo, mesmo antes do trânsito julgado da decisão condenatória, serão submetidos obrigatoriamente, né? A doação do perfil genético mediante a extração de DNA, tudo isso está no pacote Moro, no que se refere à lei de execução penal, ferindo diretamente os princípios constitucionais da não autoincriminação previsto no artigo 5º da Constituição. O representante da Associação Nacional dos Membros do Ministério Público defendeu a proposta. Segundo ele, dois pontos do texto são indispensáveis para tornar mais rápido e eficiente o sistema penal, a prisão após condenação em segunda instância e a possibilidade de acordo para quem confessa crimes em casos sem violência ou grave ameaça. Não há nenhum risco de inocentes serem constrangidos a praticar negociação penal com reconhecimento de culpa pelo sistema proposto, que prevê que primeiro tenha sido oferecida a denúncia, que tenha se submetido a essa denúncia a um juízo de admissibilidade, e, portanto, o juiz vai verificar se há prova da materialidade do crime, se há indícios concretos da autoria, para só aí fazer, reconhecer, homologar um eventual acordo penal que tenha sido proposto pelo Ministério Público e aceito pelo acusado e seu defensor. A Comissão Mixta de Orçamento e Finanças aprovou a Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2020. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, disse que a votação do projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias pelo Congresso deve acontecer na próxima semana. A LDO estabelece metas e prioridades do governo e serve de base para a elaboração da Lei Orçamentária Anual. Projetos aprovados pela Comissão de Direitos Humanos nesta quinta-feira beneficiam pessoas com deficiência e também comunidades indígenas e afro-brasileiras. Um dos projetos determina que o Programa Nacional de Apoio à Cultura, PRONAC, dê apoio às culturas indígenas e afro-brasileiras, garantindo distribuição equilibrada de recursos às expressões reconhecidamente tradicionais e consideradas raízes da cultura nacional. A proposição retira da invisibilidade as manifestações culturais das comunidades indígenas e afro-brasileiras, ao torná-las um foco dos investimentos públicos na área de cultura. Outro projeto reconhece responsabilidade da União na oferta e financiamento da educação escolar indígena. A matéria garante que às comunidades indígenas a participação no desenvolvimento dos programas a serem aplicados, que serão interculturais e bilíngues. A comissão também aprovou o projeto que garante a pessoas com qualquer tipo de deficiência prioridade em processos judiciais e administrativos. Tem assegurada prioridade na tramitação dos processos e procedimentos e na execução dos atos e diligências judiciais ou administrativos, em que figure como parte ou interveniente. Deverá conter uma forma de identificação aplicável, tanto ao processo eletrônico quanto ao físico. Seguem para o plenar as indicações para os cargos de embaixador do Brasil na Malásia, na Romênia e em Singapura. A Comissão de Relações Exteriores aprovou hoje as mensagens com nomes de diplomatas para exercer as funções. A diplomata Eugênia Bartelmes, indicada para a Embaixada Brasileira em Singapura, informou que o país é o 11º destino das exportações brasileiras. O principal produto é a proteína animal. Na balança comercial bilateral há um superávit significativo em favor nosso, em favor do Brasil. Esse superávit no ano passado chegou a quase 3 bilhões de dólares. Foi o nosso quinto maior saldo comercial no ano passado, com espaço inegável para ampliação e aprofundamento desse comércio. Indicado para a Malásia, Ari Quintela destacou o bom ambiente de negócios no país. Mas, segundo ele, o Brasil precisa diversificar a pauta econômica na relação bilateral. 84% do que a gente exporta para a Malásia, 84%, são compostos apenas de quatro produtos. Minério de ferro, açúcar, milho e algodão. Em compensação, nós exportamos produtos industrializados da Malásia, eletroeletrônicos, sobretudo. Já a diplomata indicada para a Romênia mostrou que o Brasil também possui superávit comercial com aquele país e que existe oportunidade para ampliação de investimentos. As novas oportunidades de negócios podem ser buscadas nos campos de excelência dos dois países. A exploração de petróleo e gás natural, tecnologia da informação, infraestrutura, vendas de vagões e construção de fábricas no Brasil. A empresa Astra está interessada em instalar fábrica de produção de vagões e peças de trens em Santa Catarina. Os trens que hoje servem a linha férrea entre Belo Horizonte e Vitória, aliás, a única via férrea de passageiros regular no Brasil, são trens romenos. Então, de fato, essa notícia da vontade de abrir uma fábrica, ainda que em Santa Catarina, queria que fosse em Minas Gerais, mas sendo no Brasil já está muito bem, é muito positiva pela qualidade romena e conhecida na sua tecnologia de locomotivas e vagões e etc. Ontem, dia em que a lei Maria da Penha completou 13 anos, os senadores aprovaram em plenário dois projetos que alteram a lei para aumentar a proteção às vítimas de violência doméstica. O projeto garante que a mulher vítima de violência entre com pedido de divórcio, separação, dissolução de união estável e anulação do casamento direto no Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher. Ela pode fazer isso, inclusive, na mesma hora e no mesmo lugar em que entrar com um pedido de proteção baseado na lei Maria da Penha. O outro projeto determina a apreensão imediata da arma de fogo em poder do agressor. Significa muito a vida e a morte de muitas mulheres, porque nós sabemos que, nas casas, muitos desses agressores possuem arma de fogo. Geralmente, as pautas femininas, esses projetos de lei, saem muito das mulheres, das parlamentares mulheres. E hoje, nessa tarde de hoje, nós tivemos dois projetos de dois jovens parlamentares que estão dando sua grande contribuição nas políticas, principalmente, de combate à violência contra a mulher. Ressaltar a importância de valorizar corretamente a proteção da mulher, que é a base da família e que não tem seus direitos devidamente assistidos no Brasil, que ainda hoje é machista e violento. Discutimos nesse plenário os direitos dos animais, mas o direito das mulheres ainda não é devidamente assegurado. Então, a SPL vem se somar a várias outras iniciativas no sentido de empoderar as mulheres e garantir que elas possam, de logo, dissolver o vínculo com o seu agressor. E a iniciativa é um avanço necessário para aprimorar a efetividade da lei Maria da Penha. Não se trata, nesse caso, e que eu quero esclarecer, a forma de acelerar o fim da família, como algumas pessoas disseram aqui, mas sim assegurar que as vítimas não se submetam a um longo processo judicial que traz desgaste e sofrimento a todos envolvidos. Eu agradeço a compreensão e a aquecência dos senadores e nós incluímos essas duas matérias hoje pela minha decisão, mas com o apoio maciço do plenário como matérias extra-pauta em virtude da importância e do significado que é o Parlamento brasileiro com essa pauta importante para as mulheres brasileiras. E um outro projeto proíbe que empresas adimplentes e de boa-fé sejam excluídas do programa REFIS, o programa de refinanciamento de dívidas com o Estado. Aquela empresa que desde o ano de 2000 vem operando normalmente, mantendo o seu faturamento, mantendo a geração de emprego e legitimada por uma lei federal que permitiu que ela pagasse sua dívida por um percentual do seu faturamento, ela não pode, discricionária e arbitrariamente, ser excluída do REFIS pela Receita Federal. É esta a lógica do projeto. Então, não é aqui uma proteção a devedores, tampouco estímulo a sonegadores. É a preservação de segurança jurídica a contribuintes que estejam, duas coisas, adimplentes e que estejam agindo de boa-fé desde então para evitar a arbitrariedade da Receita Federal em casos concretos. Os senadores aprovaram ainda o projeto que estabelece que os animais deixem de ser tratados como objetos. Pelo texto, os animais passam a ser considerados legalmente seres de natureza biológica e emocional. O projeto de lei da Câmara, número 27, prevê a proteção do Estado em caso de violação e maus-tratos aos animais. De acordo com o relator, senador Randolfe Rodrigues, o projeto apenas reconheceu os estudos científicos a respeito do assunto. É o reconhecimento que já é dito pela ciência, pelos estudos científicos, que os animais são portadores de dores e são portadores de sentimentos. Ficam tristes. É um avanço civilizacional para o nosso país. Vários países do mundo já passaram a compreender que animal não é coisa e não pode ser tratado como coisa. Segundo a ativista dos direitos dos animais, Luisa Mel, o projeto não vai afetar o agronegócio, mas sim acompanhar a legislação de países desenvolvidos. Porque em vários países desenvolvidos do mundo teve essa mudança na natureza jurídica dos animais e continuam comendo carne. Esse comércio ainda existe, então não vai prejudicar as atividades do agronegócio. É uma questão de equiparar o Brasil a países desenvolvidos, né? E o bem-estar animal também é uma reivindicação da Europa hoje em dia. A gente tem o desmatamento, a proteção animal, acho que isso pode até agregar para o agronegócio, mostrando que o Brasil, sim, se importa com seus animais, mesmo que eles sejam de corte. Nós vamos agora para o gabinete da presidência do Senado, onde está havendo, nesse momento, a cerimônia de entrega da PEC da Previdência pelo presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, ao presidente do Senado, onde ela vai passar a tramitar. A Câmara, presidente Davi, uniu o Parlamento. Não na votação da PEC, mas na votação de um ambiente de diálogo permanente do Parlamento brasileiro na Câmara de Deputados. Então, nós fizemos um trabalho, respeitando a todas as posições, e chegamos a um resultado, que eu acho que é um resultado muito importante. Quase 74% de votos numa PEC da Previdência, Senador Tasso, não é. Para um ambiente de 513, um quadro multipartidário, não é simples. Mas a gente deve isso a todos os líderes que me ajudaram, que ajudaram a Câmara, que acho que é um momento muito importante. Acho que foi uma experiência pessoal para cada um de nós, muito forte para as nossas vidas, para o nosso país. E com muito orgulho eu venho hoje aqui, com a primeira secretária, com o Pedro, entregar ao Senado Federal a proposta da reforma da Previdência. Já estou até com saudade dos debates. Eu não sei nem se eu vou te entregar. Só não vou dar outro beijinho, como eu dei segunda-feira, senão vai pegar a válvula. Sem confidências. Eu quero agradecer em nome do Senado da República e cumprimentar a Câmara dos Deputados. O Parlamento Brasileiro, a partir desta medida e da busca do diálogo e do entendimento em relação a uma matéria importantíssima para o Brasil, se consolidou como uma instituição forte, um pilar da nossa democracia. O fortalecimento da Câmara, que o presidente Rodrigo ajudou a construir, porque como presidente da Câmara, assim como eu, somos o maestro de uma ópera, de um país que aguarda desta Casa e da Câmara dos Deputados uma resposta. Então, eu queria cumprimentar o esforço coletivo de 513 deputados. Os que votaram a favor desta matéria, por convicção, e os que votaram contra, que colaboraram com o debate e com a possibilidade de passar a mensagem para a sociedade brasileira da importância desta matéria. Porque só com o debate, mas com a busca dos consensos, a gente pode construir uma sociedade. Então, eu respeito todos que colaboraram com esta discussão e divido agora, Rodrigo, com os senadores. Eu cumpro esse papel nesse momento importante da história nacional, onde um país e um parlamento forte, porque sai com essa matéria votada, com 75% da sua votação na Câmara dos Deputados, mostrando a altiverde de um parlamento que foi eleito para fazer as mudanças que o Brasil precisa. E teve a capacidade, construída por você e pelos líderes, de entregar hoje no Senado Federal, para que o Senado Federal, como Casa da Federação, cumpra a sua parte e cumpra o seu papel constitucional. Eu abraço a Câmara e divido com os senadores esse momento histórico da história nacional. Recebo das mãos do presidente, em nome dos 81 senadores, uma missão delegada nesse momento. Essa missão delegada será discutida da mesma maneira, com toda a intensidade necessária, senadora Rose, com toda a vontade e o desejo de parlamentares senadores que representam a Federação em debater essa matéria, que já foi debatida na Comissão Especial. Então, em nome do senador Otto Alencar, presidente da Comissão Especial, de todos os membros da Comissão e do relator da Comissão Especial, senador Tasso Gereissati, que acompanhou para e passo a discussão na Câmara dos Deputados com várias reuniões, para que o Senado se interasse, a partir dos seus líderes, do debate na Câmara, a matéria chega construída e debatida entre o Senado e a Câmara, mesmo estando na Câmara dos Deputados. Senador Tasso, em seu nome, e em nome da senadora Simone Tebbit, presidente da CCJ, eu divido com todos os senadores. Nós teremos uma missão agora de terminar o serviço iniciado pela Câmara. O Senado Federal assume agora esse papel de debater essa matéria e de entregar para o Brasil uma resposta breve, porque só equilibrando as contas e começando com a reforma da nova Previdência, a gente pode pensar no Pacto Federativo, que é fundamental para descentralizar os recursos, a gente pode pensar na simplificação da carga tributária que o Brasil não aguenta mais pagar, que impera o desenvolvimento. E eu quero anunciar com muita satisfação a construção de entendimento em relação à reforma tributária. Essa reforma tributária é aguardada pelos brasileiros, pelos empreendedores há muitos anos. Nós tivemos uma reunião, o presidente Rodrigo Maia, que na Câmara tramita uma proposta, a minha presença representando o Senado, que no Senado tramita outra proposta, e o ministro da Economia, Paulo Guedes, que constrói em nome do governo uma proposta. Só foi possível construirmos um entendimento em cima de uma proposta de reforma tributária, porque os poderes harmônicos e independentes construíram o caminho. Não será uma proposta do governo, da Câmara ou do Senado. O fruto dessa conquista será o resultado dessa reforma. O que a gente quer da reforma tributária é um resultado, e o resultado vai ser construído coletivamente, sem vaidade, sem vaidade da Câmara, do Senado ou do governo. Então, esse entendimento foi construído em um almoço, promovido por mim como presidente do Senado e presidente do Congresso Nacional. Só a maturidade política e o desprendimento estão fazendo com nós, dessa legislatura, com todos nós, chegarmos até aqui. Cumprimento o governo federal, em nome do ministro Paulo Guedes e do ministro Onyxcelorizoni, que construiu isso com a gente todos os dias. E, em nome deles, abraço o presidente Bolsonaro. Estamos aqui no Parlamento para ajudar o Brasil. Reconhecemos a importância de todos os atores, mas, sem dúvida nenhuma, o Parlamento brasileiro, a partir desta matéria, se consolida como uma instituição que a sociedade espera de nós. com responsabilidade de fazermos o que os brasileiros precisam. Que Deus abençoe o Senado, que Deus abençoe a República, que Deus abençoe o Brasil e os brasileiros. Agora é com o Senado Federal. Obrigado, hein? Eu tenho que pegar um avião. Obrigado, senhor. Então, nós acompanhamos aí a cerimônia de entrega da PEC da Previdência no gabinete da Presidência do Senado. O senador, o presidente do Senado, o senador Davi Alcolumbre, falou do empenho da Casa em fazer tramitar essa matéria nas semanas seguintes. E falou em desprendimento, tanto do Poder Legislativo quanto do Poder Executivo, em prol da sociedade, em prol dos interesses do país. Nós vimos aí, então, a solenidade de entrega oficial da reforma da Previdência da Câmara para o Senado.